Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com o Mãos Pronte? Vamos Geek da Super Geek Play Games, trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, atividade assim, três vezes por dia. E hoje galera, falando pra vocês um pouco sobre mais um dos meus portáteis, vou pedir ajuda aqui do cameraman, né? Como vocês já sabem, na verdade não é nenhum cameraman, é diretora de negócios completa. E hoje eu vou trazer pra vocês, eu tava mexendo aqui na minha gaveta, não repara muito bem a bagunça, tá gente? Tem aqui algumas coisinhas que eu uso. Bom, vocês sabem, eu já fiz vídeo desse carinha aqui, Mio Mini Plus, muito legal, muito bonzinho mesmo. Roda muito bem vários jogos aí de Playstation 1, Super Nintendo, Genesis. Eu tenho esse carinha, o RG35XX. Tenho também o RG35XX Plus, essa caixa aqui, não sei, ela veio, sei lá, foi amassada. Não sei, o cara, sei lá, jogou, tacou por cima do muro, alguma coisa assim. Tenho o Mio Mini, esse aqui é o Mio Mini V2, o pequenininho. Acho que foi o primeiro vídeo que eu comecei a fazer nos portáteis, ele é bem pequenininho, vocês estão vendo aí pelo tamanho da minha mão. E eu estava mexendo aqui na minha gaveta, galera, e olha só, olha só o que que eu encontrei aqui, que fazia tempo que eu já nem lembrava, gente, eu nem lembrava, eu não lembrava que eu tinha aqui... Na verdade, lógico que eu lembrava que eu tinha, mas fazia tempo que eu não mexia nele. Que é o meu querido PSP. Esse aqui é um PSP da série 1000, tá? Esse PSP foi um dos primeiros lançados, 2004, na Norte América, aqui nos Estados Unidos, né? Mas, gente, ele foi assim, eu lembro muito bem de ver, assim, algumas revistas, né? Vem reportagens sobre ele, ele tinha aqui essa entradinha para o UMD, né? Que é um pequeno cartãozinho, é um pequeno CDzinho, infelizmente, na mudança aqui para os Estados Unidos eu não trouxe nenhum. Eu até procurei ali para ver se tinha para fazer vídeo para vocês. E os jogos eram nesse formato aqui, né? Que é o UMD. Vou ver se eu consigo colocar na tela aí para vocês, que é como um CDzinho. E eles tinham até feito, tem até filme, até filme em UMD. Você consegue assistir filme em UMD. Então, vocês verem aí como é que está o estado do meu PSP. Espero que esteja legal aí, que vocês consigam ver bem como ele está bem cuidado. Esse PSP aqui, gente, eu comprei do meu amigo Milhouse, meu amigo Milhouse, vendeu para mim esse PSP, era dele. Está muito bem cuidado, bem conservado, como vocês estão vendo aí. E eu tenho muito carinho, muito zelo por ele também. Ele está um pouco amarelado os botões aqui, mas isso faz parte. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Claro, esse PSP está modificado, né? Está destravado. Ali está com reflexo, gente, está um... Olha lá, bem bonita a tela. Claro, gente, nem se compara com hoje em dia, né? A qualidade dos OLEDs que a gente tem, as telas aí muito mais avançadas. Esse carinha aqui já, 2004, em novembro, né? Novembro, dezembro de 2004. Isso aí são 20 anos, né? 20 anos, eu sei que... É, gente, a casa caiu mesmo, a idade está chegando. Vou mostrar um pouquinho dos jogos que eu tenho aqui, tá? Esse aqui é uma versão japonesa. E nós temos alguns joguinhos, vou mostrar rapidamente para vocês alguns jogos, né? Que temos aqui. Eu gosto muito desse Street Fighter X Plus Alpha, acho que foi o primeiro que meu pai me deu aí no PlayStation 1. Então foi por esse motivo que eu tenho ele aqui. Então ele é de PlayStation 1, como vocês podem ver, a capinha. O Metal Slug. Temos aqui, esse é o Anthology, que tem várias versões, deixa eu abaixar um pouco aqui para não ficar muito alto. Metal Gear Solid Peace Walker. Temos também o Crysis Core, Final Fantasy Crysis Core, um clássico aqui. Tem o Parapa The Rapper. Joguei demais isso aqui, gente. Joguei demais, foi um dos primeiros jogos também no PlayStation 1 que meu pai me deu. Patapum, muito conhecido, né? Midnight Club LA Remix, né? Temos o The King of Fighters, aqui também. Tem o Tony Hawk Pro Scaler 3, do PlayStation 1 também, foi portado aqui. Tomb Raider 2. Tem o Final Fantasy 7. É óbvio, né? É óbvio que vai ter um Gran Turismo, né? Faz todo sentido ter um Gran Turismo. Dois aqui, o Monster Hunter. Esse é o Freedom United. Ou United, deixa eu ler aqui. United. Alguma coisa assim. E o GTA, esse é o Vice City Stories. Bom, vou me posicionar aqui em algum lugar pra ficar melhor pra vocês enxergarem um pouquinho aqui da tela do PSP. Pra gente matar um pouco a vontade aí e a saudade da nostalgia do PSP. E eu vou mostrar um pouco da gameplay de alguns dos meus joguinhos aqui, favoritos aqui, numa posição legal pra vocês enxergarem. Bora lá. Vamos começar aqui com o GTA Vice City Stories. Vamos clicar nele aqui. Olha esse barulhinho aí, gente. Aqui já tá o brilho da tela no máximo. Vou fazer alguns cortes, vou colocar direto pro gameplay, tá gente? Galera, nem lembrava que tinha aqui uma missão que eu tava fazendo. Tava fazendo uma missão aqui, eu acho que ele tá ensinando aqui algumas coisas, ó. Eu espero que vocês consigam enxergar legal aí. Ó, aqui tem algumas coisinhas aqui que dá pra... Ó. Espero que dê pra vocês enxergar legal aí. A tela do PSP, querendo ou não, gente, é uma tecnologia antiga, né? Mas aí, dá pra... Vamos ver se dá pra pegar um carro aqui. Opa, aí, ó. Opa, bom que não tá tocando música e o pessoal só tá conversando. Quando vocês começaram a tocar música, aí prejudicou, né? Prejudicou a copyright. Mas aí, ó. GTAzinho. Show de bola. Não, não prejudica, não. Toca música, não. Toca música, não. Aí, ó. Parte do Vice City, né? Muito legal, gente. Ó. Gameplay. Cara, isso aqui... Gente, imagina isso aqui nos anos 2000, 2000 e... Né? 2004 que foi lançado, mas... Vocês imaginam isso aqui no começo, quando saiu, a gente só tinha o Playstation... O Playstation... Acho que já tinha o Playstation 2 já. Mas isso aqui era muito legal. Vamos ver mais um. Vamos ver mais um gameplay. Vou colocar esse Street Fighter X Plus Alpha aqui, como eu falei pra vocês aí. Foi um dos primeiros jogos que meu pai me deu no Playstation. Deixei aqui porque, como é de Playstation, vai fazer aquela introzinha, né? Vamos ver. Aí, ó. Playstation... Galera, quem encontra Sakura... Vamos ver se a gente consegue ganhar depois de 50 anos sem jogar isso aqui. Vamos ver se pelo menos um Raduguinzinho sai, né? Opa! Calma aí, calma aí. Ixi, cara. Sai um Raduguin aí, cara? Eu tô tremei na mesa toda aqui. Tô atrapalhando a gravação. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, gente. Vocês não sabem. É a segunda vez que eu gravo isso. A primeira vez que eu não apertei pra gravar. Uh! Inteligente! Vamos ver o que vocês saem. Não, Sakura. Que isso! Ela ganhou da outra vez também, viu? Ixi, perdi, perdi, perdi. Mas aqui, não quer mostrar gameplay, né? Não importa não. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, atirando onda. Atirando onda. Vamos ver se nós ganhamos. Opa! Consegui um Raduguin. Vamos ver se nós entramos um especial. Eita! Entrou especial sim, gente. Dela. Dela que entrou especial. Outro especial, rapaz! Mas que isso! A primeira gameplay ficou tão boa, gente. Mas aí eu acabei não gravando, né? Sabe como é, né? Sabe como é? Mas tá bom. Eu só sei jogar do outro lado. Eu só sei jogar do controle da minha casa aí, já era. Perdi. Mas tá bom, deu pra ver gameplay aí, gente, ó. Rapaz, apanha da saco, né? Mas tá bom, vamos pra outra gameplay de outro jogo. Bora lá. Vamos dar uma olhadinha, galera, nesse Metal Slug que eu tenho aqui de PSP. Bora lá, ó. Olha o barulhinho quando faz. Sony Playstation Portable. Nem pra Sony lançar mais um PSP, né? Ela lança aquela porcaria daquele Playstation Portable. Tem aqui um load game aqui, que tinha aqui. Eita, rapaz. Esse que é o ruim de você dar um load game no jogo quando você tá muito tempo sem jogar ele? Porque você já não lembra mais o que você tava fazendo. Você já não tem mais essa... Não tem mais a malícia, já. E o load que eu dei aqui tava em 2016. Não sei nem se era meu. Eu acho que nem era meu, sendo sincero pra vocês, desse load que tava aqui. Eita, já morri. Eita, eita, eita. Nem sei se era, se fui eu que joguei, se foi algum amigo meu. Ixi, tô vendo que o jogo tá... Eu acho que tá precisando... Não, não, não posso colocar a culpa no controle, não. Acho que a culpa é minha mesmo. Isso aí, ó. Dá, ó. Vamos pra gameplay, cara. Esse joguinho é muito bom, gente. Mas eu não sei jogar muito direito, não. Eu sou meio ruim. Meio ruim mesmo. Thank you. You're welcome. Tamo junto. Deixa eu pegar o bagulho ali. Opa, eita, o cara tirou e eu pulei na hora, hein. Isso que habilidade. Ó. Eu tô jogando esse joguinho no... No Mio. No Mio Mini. Aí eu tô jogando a versão do... 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 Neo Geo. Vamos embora aqui, mano. Vamos embora aqui, velho. A gente bate nos caras aqui tudo. Ó, esse joguinho é da hora demais, rapaz. Eu que não sei jogar. Tem que destruir o... Pra ver os caras aqui. Ixi, fui engolido pelo peixe. Bom. Vamos pra outro game. Vamos dar uma olhada nesse Midnight Club aqui, galera. LA Remix. Vamos lá. Também de PSP. Bora para a gameplay. Eita, já começou na... Eita. Deixa eu abaixar aqui a música. Porque vai que, né? A música dá direitos autorais, né? É esse negócio de direitos autorais do YouTube, gente. É embaçado. A música tá no jogo. Você tá fazendo uma gameplay aqui, né? Nada demais. E aí você toma... Você toma... Strike. Toma as coisas, sabe? Nada a ver. Isso não deveria ser assim. Mas é a vida. Vamos lá. Tá bem difícil pra eu enxergar aqui. Vou ser sincero pra vocês. Porque eu virei o PSP pra câmera. Pra eu poder ficar num bom ângulo. Pra vocês enxergarem. Nem sei se vocês estão conseguindo enxergar. Às vezes eu tô pensando até. Acho que eu vou jogar olhando pra câmera. Que fica melhor. Mas aí, ó. Joguinho. Dava pra fazer isso com o carro, né? É aqui que vira. Opa. Não é aqui não, cara. Eita, rapaz. Dava pra fazer assim com o carro. Aí, ó. Ah, mano. Quem jogou? Eu gostava do Midnight Club 3. Joguei demais o Midnight Club 3. Double Remix. Galera, isso aqui. Imagina, gente. E se hoje isso aqui já é legal? Imagina isso nos anos 2000, cara. Por isso que eu só... Eu até vi o PSP nos anos 2000. Da mão de um amigo meu. Ah, do próprio Rodrigo mesmo. Mas o dele era outro. Era um preto. Ele tinha um outro modelo preto. Acho que já era mais... Mais novo. Alguma coisa assim. Era um negócio caro. Não era qualquer um que tinha, não, gente. Não era qualquer um que tinha um PSP, não. Era muito caro. Era um negócio muito caro. Ixi, aqui. Rapaz, perdi. Perdi. Feio. Mas aí, ó. Eu vou mostrar um pouco. Cheguei em quarto lugar. Então, de trás pra frente eu fui o primeiro aí. Zerou. Show de bola. Gente, não tem como falar. O PSP, ainda hoje, em 2024, ainda é muito legal. Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do meu querido PSP aqui. É, como eu falei pra vocês. Isso aqui. Esse videogamezinho aqui. Nossa, se a Sony lançasse, né? Eu tô bem, bem chateado com a atual geração de games. Nem se compara com os anos 2000, os anos 90, né? Mas se a Sony lançasse outro tipo de PSP, né? Depois do PSP veio o PS Vita, mas não pegou tanto assim quanto o PSP, né? Eles tinham muito, eles têm muito... Eles tinham tudo pra poder lançar um novo portátil. Quem sabe, né? No futuro a gente não tenha um novo portátil aí da Sony aí nesse nível, né? Nível de diversão e de... Que entregava muita coisa na época aí quando foi lançado. Bom, se você tem uma dúvida de comprar um PSP ainda em 2024, eu recomendo muito pra vocês. Claro, a tela nem se compara, né, gente? É uma tela bem apagadinha se você for colocar em consideração aos portátils que eu mostrei no começo do jogo aí, que são telas OLED, telas com o brilho diferenciado e tal. Mas se você quer ter a experiência de jogar num PSP mesmo, colocar alguns remoladores e o formato, né? A pegada do PSP é bem legal também. Vale muito a pena. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa aquele like maruto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui!